Música Hoje nós estamos realizando um Natal especial para as crianças do SUS que realizam tratamento conosco através do nosso trabalho de filantropia aqui. Essas crianças são da rede pública de saúde do Distrito Federal, em especial a maior parte vem do serviço do Hospital da Criança de Brasília e o que elas realizam aqui são tratamentos de radioterapia com alta tecnologia que nós temos aqui na nossa unidade. Música A jornada de uma criança no serviço de radioterapia é muito dura. E aparelho, às vezes salas frias, para elas é muito complicado entender isso tudo. Então uma maneira que a gente tem de tentar deixar menos desconfortável para elas é tentar humanizar esse momento e é o que a gente faz com o time da radioterapia aqui em Brasília. Os funcionários, os físicos, as enfermeiras, os médicos se fantasiam, se vestem de super-heróis e isso cria um ambiente muito mais confortável e tranquilo para essas crianças receberem esse tratamento, que na maioria das vezes é curativo, que é muito bom, né? Mas a gente sabe que nem sempre a história é feliz. Então esse é um momento muito gratificante, emocionante, que resume um pouco a história dessa relação nossa com o Hospital da Criança, que a gente trata em média 40 crianças por ano. São tratamentos complicados, difíceis, não só do ponto de vista técnico, mas também emocional. Confesso que é difícil cuidar no dia a dia de crianças com uma doença tão grave. Essa história é uma história bacana, uma história bonita. A gente começou a trabalhar aqui no centro de oncologia há oito anos e dois anos depois a gente inaugurou o primeiro centro de radioterapia de autotecnologia do Centro-Oeste. E aí uma das coisas que tocava e fazia a gente refletir bem no começo é assim, quem são os pacientes que mais se beneficiam de radioterapia de autotecnologia? Então os maiores benefícios estão em crianças. São crianças que vão viver uma vida inteira depois e a radioterapia de autotecnologia ela é especialmente útil no sentido de poupar tecidos normais. Então o benefício de tratar crianças com autotecnologia é muito alto. Essa iniciativa e essa comemoração só acontece graças a um apoio não só dos técnicos, colaboradores, dos médicos e dos pacientes que estão fazendo radioterapia por outras doenças. Todas essas pessoas se comovem com essa situação e fazem a doação dos presentes, dos alimentos. Então é uma iniciativa de coração, de verdade e é por isso que a gente pretende mantê-la por muito tempo. É um projeto lindo que os colegas da radioterapia também fazem isso de maneira filantrópica, não é só o uso da instituição, os aparelhos, todos os profissionais e os médicos trabalham gratuitamente nesse projeto e o pagamento é esse, está tudo absolutamente pago. Vê as crianças felizes, tratadas, é o tipo de atitude que está dentro do coração da instituição e que faz a gente se sentir bem de trabalhar aqui. As crianças dão para a gente uma oportunidade de ajudá-las.